E o Fernandinho, bom lançamento na direita E o Kelvin, então que ele vai dar o golaço GOOOOOOOL 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 É do Atlético Brança autorizada Em cima da barreira, a bola sobrou GOOOOOOOL O corte, cruzamento na área A bola sobrou na direita, olha o chute Rolaço GOOOOOOOL 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 Do Ava e Gustavo Simões A bola enfiando nas costas da defesa Paradinha, pé direito, pega o goleiro, volta nele, caçapa GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Joinville Roverson, abre a lata do Figueira no Orlando Scarpelli com 6 minutos E precisou da segunda chance GOOOOOOOL Jefferson de primeira, ele domina, ele vai bater Do Alco pegou, Nicolás chegou, caçapa GOOOOOOOL 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 Do Figueira Mais do que Maduro, estava o empate do Figueira Daio Pedro Rocha, Hércules bateu pro GOOOOOOOL 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 Tricolou Ele se mostrou A bola para ele, ainda ele puxou Na canhota, ajeitou, batida para o gol Romero Gol Tricolou Tino Romero Numa jogadaça do Samuel Por isso Chegou a vitória, Osvaldo, cruzamento Pingando, cabeçada, Gease A sobra, gol Gols Ecaparam a vitória O Gease fez a partidão Vamos para a comandança da falta Vem levantamento para a pequena área Gol E a Oliveira empata no final Vai para o Mano a Mano no meio de dois Passou legal Invadiu, bateu no meio, bateu no gol 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 Gostadinho Gostadinho de mão autorizado levantamento toque e oi 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 não chegou na bola para gente não saiu em no alto de cabeça sobra defesa do zé carlos na volta Gol Do Agua Santa Não mudou nada até aqui E o Alisson me tocou pra trás, afastou o perigo Gol contra Gol Gol do São Bento Empato Jogo Marcondes No momento que eu falei a paz do perigo O Lucas Natan vem cobrança fechadaça No primeiro poste, o toque de cabeça Gol Bruno Leonez Corre, Luan Cândido divide com ele Melhor pro Paraíso, entrou na área, bateu Gol Da Luz Bola parada, o Pará Foi pra cobrança, levantou, bem fechadaça o desvio Gol De Bruno Leonardo É da Luz E vai contigo Vamos lá, o Pedro fez o toque no meio Abriu pro Mateuzinho O Flamengo chega com perigo O Mateuzinho dentro da área Fez o toque pra trás Pedro bateu E fez Gol É do Flamengo Cebolinha levantou Vem o desvio de cabeça Gol É do Flamengo Fabrício Bruno Fabrício Bruno Voltou, voltou de novo Voltou de novo com o Felipe Luiz Olhou pra área Fez o cruzamento Olha o Gab E a Rascaeta preparados É o Rascaeta que levantou com efeito Vem o toque É do Flamengo Gol Acompanha Ferreira Lançou na frente para Soares Deu um biquinho na bola Bitello Gol Olha ele aí Bitello Para o Grêmio Para o Diogo Tudo isso De primeira Soares Limpou Vai bater para o gol Soares Gol Olha ele aí Vai daí Mandaka Bateu de longe Keller Soltou Rodrigo Gol Do Juventude Três minutos Mandaka bate Que está pedindo o Wanderson Vem para a tabela Com o Depena Depena com a canhota Bateu Golaço Gol Do clube do povo É do Inter Mergulha Exapurã Pega a sobra Bate com desvio Gol Gol Do Juventude Exapurã Para receber Livre de marcação Maurício Atenção Passou o alemão Pedro Gol Gol Do Inter Pedro Henrique Autorizou o arco É João Pedro Peca em outro Gol 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 Do Ipiranga João Pedro Cobrando falta Com muita categoria De pé esquerdo A meia altura Fácil para a defesa A sobra O chute Golaço Gol É do São Luís Um golaço Um golaço De Diego Rocha Uma verdadeira Bucha Gol Manoel soltou Bola curta Levantamento A grande área Olha o desvio Gol Do Tom Benzi Que quer Camisa número 7 Ele vai se embora Passou pelo Manoel Cruzamento por baixo Contra Gol Do Atlético De pé na canhota Levantamento No perigo Desvio Gol Do Atlético Sassá Levou no pé de pé Olha a batida Golaço Gol Do Atlético Natan Camisa Timbando Lá vai o Hulk Para a bola Pé esquerdo Com paradinha Correu Bateu Gol Gol Do Galo O primeiro Sueliton Tem a batida O desvio de cabeça Gol Da Caldense Para a bola chegar Na cabeça do Patrick Um metro e noventa De altura Uma casquinha Na bola Ellison no centro Do gol Hulk Outra vez Com paradinha Bateu Gol Alvineiro Hulk Hulk Duas vezes Hulk No Independência O suficiente Para tirar do goleiro Dois Para o Atlético Um Para a Caldense Passe errado Atenção É Nicão Ajeitou Para Canheto No cantinho Gol É azul É cabuloso É do Cruzeiro Gol Com a camisa do Cruzeiro Você está vendo outra vez A jogada pela esquerda Gol Autoriza o árbitro Quinze minutos Bruno 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 Gol É azul É cabuloso É do Cruzeiro Bruno Rodrigues Explode Perdeu essa bola Está chegando o patrocinense Sai o cruzamento De pé Gol Gol Cristiano Para o patrocinense Olha lá Ian Lucas Tomou a pressão Perdeu a bola Recebe por dentro O Palmeiras Mais uma vez Vai bola de fora Da área Gol Gol Laço Ele é o cara da velocidade Ele é o cara que pega bem Faz a finta pé da direita Gol Do Palmeiras No Lasco Faz gol contra Sim Brigou Eguinaldo Ganhou Está na área Cruzamento Por baixo Gol Do Vasco Menem Aproveitando o cruzamento Do Eguinaldo